Música Olá amigos, Wagner Pires e mais um De Olho no Campo. Nós estamos em Rondônia, aqui na região de Cabxi, numa fazenda de pecuária. E a gente tem diversas divisões aqui, rotacionados aqui nessa fazenda. E a gente não pode deixar de ter o que? A porteira. A porteira, ela é fundamental para o gado entrar para dentro do passo. Eu poderia ter feito um cochete, como também a porteira. O cochete é bem mais barato, mas a porteira, ela fica mais em ordem, a entrada fica mais segura. Você tem uma trava aqui, olha aí. Você abre, entra, mas em contrapartida, a porteira consome muita madeira. E não é uma peça barata. Agora eu vou mostrar para vocês um outro tipo de porteira, mais moderna, mais leve e ecologicamente mais certa. Vem ver comigo aqui. Aqui, olha. Isso aqui é uma porteira feita de cano. Hoje, isso aqui é muito usado na pecuária. Muito fácil de abrir. Uma porteira que é grande e leve. Eu abro a porteira, fecho. Olha aqui, olha. Aqui é a trava dela. Ela é esmaltada. A gente faz uma manutençãozinha aí a cada dois anos. Dá uma lixadinha nela. E o custo dela, eu garanto para vocês, que vai ficar menos que a porteira, a moda antiga. Sendo que a vida dessa porteira aqui vai ser maior que a porteira de madeira. A porteira de madeira vai exigir manutenção, vai exigir sempre que a gente faça alguns reparos, como exige essa aqui. Mas não é tão leve e tão prática quanto essa aqui, tá? Então fica aqui a dica para vocês. Vamos começar a evitar um pouco de uso de madeira na fazenda. E vamos deixar a porteira de madeira de lado. E vamos trabalhar com uma porteira de metal. Tá bom? Fica aí a dica para vocês. E até o próximo De Olho no Campo.